O que é isso? Fofios! Yogan Genki! Hoje Genki pra vocês Porque eu não tô nem um pouco Genki Tô bem cagadinho Tô dodói! Mesmo meu dodóizinho Eu falei assim, ah... Eu vou ter que soltar algum conteúdo pro pessoal, né? Então eu pensei em fazer o que? Ir na farmácia! E aí eu lembrei Que a farmácia daqui do Japão É um negócio muito, muito absurdo, sabe? Muito diferente da farmácia do Brasil Porque no Brasil a farmácia é uma farmácia, sabe? Até pode ter uma coisa ou outra Pra vender, mas em geral, tipo, é uma farmácia Remédio, esse é o foco Já as farmácias daqui do Japão São um pouquinho diferentes Elas parecem tipo um supermercado As farmácias daqui, tipo, são incríveis Lá você consegue comprar tudo Você consegue comprar arroz, você consegue comprar comida Consegue comprar carne Gente, tem muita coisa a farmácia E aproveita aí, se você gosta do meu conteúdo Já se inscreve no canal, deixa o joinha no vídeo E pode mandar suas dúvidas aí Que eu posso demorar uns dois, três dias pra responder Mas eu sempre vou responder E pessoal, eu queria falar, tipo, obrigado Para os meus apoiadores aí do meu canal, né? Eu abri o sistema de apoiadores do canal No último vídeo E eu também queria fazer um agradecimento especial aí Ao Breno, né? Ao Polar Que tá me ajudando aí, né? A melhorar meu canal Acho que com esse apoio do Polar O canal vai conseguir ter um conteúdo com muito mais qualidade Então, arigatou Polar E arigatou apoiadores Só pra vocês entenderem Eu tô com quatro afta na boca Aí por quê? Por conta da afta eu tô comendo mal Ontem eu dormi cinco horas da tarde Acordei hoje, oito da manhã Tô todo cagado Tô cansaço, sabe? Minha garganta tá doendo E culpo o Amano Digo mais, culpo o Amano Com certeza ele me passou alguma coisa, tá? Amano, culpa sua E sabe como que o Amano resolve as coisas dele? Não é igual uma pessoa normal tipo eu Que vou lá na farmácia O Amano foi lá, comprou leite, mel, whisky E tomou e foi dormir Que? Que? Por quê? Não! Olha só, que dia bonito em Cicic Sacroca E a gente tem aqui a nossa farmácia Essa que eu vou aqui é o Crieto, né? Aquele Candi que tá ali em vermelho É de Kusuri, né? De remédio Bora puxar aqui a farmácia Aqui tem a parte dos Whey Aqui no Japão Esse é o Cavas, né? Sava, sei lá como que é isso Cavas Quero comprar proteína aqui, ó Se tem os Cavas aqui todo mundo toma, né? 4.280 Yenes, né? O negócio desse aí deve que dá o quê? Uns dois meses? Acho que não é tão caro assim Gente, me perguntaram se tipo Eu nunca tinha ficado doente aqui no Japão Fiquei muito doente uma única vez, eu acho Tipo, foi sério assim, né? Ainda bem que o Edgar tava lá em casa, né? O Edgar tava se mudando Então ele meio que cuidou de mim Nesses dois dias aí que eu fiquei quase morto Não sei se foi Corona Se eu peguei alguma coisa do tipo Mas eu fiquei bem ruim E foi tipo, bem no começo ali do inverno Então talvez eu não tava acostumado Eu não tava preparado pro frio que tava pra vir assim aqui, sabe? Mas foi legal e tipo Foi legal Mas tipo, eu me recuperei e tal, né? Foi dois dias Eu faço arubaito de... Fazia na época, arubaito de segunda, terça e quarta E foi tipo assim Eu cheguei do arubaito Na quarta-feira É... E deitei pra dormir E nessa Acho que tava de férias Tava de férias Não tava tendo aula E aí nessa que eu deitei pra dormir É... Eu fiquei com febre Já tava meio me sentindo mole antes de dormir Sabe quando você tem aquela premonição de que você vai ficar doente? Mas não tinha ficado ainda, né? E aí só fui dormir Já acordei com febre ruim Não querendo existir assim, sabe? Ele já comprou um remedinho lá pra mim E aí... Sei lá Passou dois dias e eu me recuperei Mas é uma coisa muito importante pra você saber É que assim Aqui no Japão você faz arubaito e você recebe por dia de trabalho Ou seja Se você não trabalha, você não recebe dinheiro, né? Então é sempre bom você ter um pé de meia Juntar um dinheiro, deixar um dinheiro guardado Porque se você acabar ficando doente Você tem como, né? Tipo Compor e recompor esse dinheiro aí, né? Porque senão Se você estivesse vivendo sempre na risca assim aqui E aí faltar dinheiro Você tá ferrado Se você for trabalhar doente Você vai demorar mais pra se recuperar E você vai ter que ficar mais tempo sem trabalhar E você vai perder dinheiro, sabe? Então assim Cuidar da sua saúde aqui no Japão É tipo uma prioridade Mas eu queria mostrar muito essa parte aqui, ó Aqui tem tipo uma feirinha aqui da farmácia Tem vários produtos Tipo Tem batata, cebola É bem baratinho Ah, inclusive A farmácia é um dos lugares mais baratos assim Que você tem pra Comprar coisas, sabe? Tem as nem bicinhas que eu compro 199 ienes ali Eu não vou ficar falando os preços de tudo Porque vocês conseguem ver, sabe? Ai, é quente Bom, 328 ienes Eu acho que o Guilherme vale mais a pena Aqui tem uns Peixinho pra gente Que nojo Vamos furicar aqui umas minhocas Umas tênia Pra você colocar aí na comida Agoromo Agoromo Esse aqui é um negócio de takoyaki, não é? Nossa, gente Se for isso aqui Negocinho de takoyaki Eu acho tão gostosinho Tipo O negócio de takoyaki É aquelas bolinhas de polvo, sabe? É uma coisa que eu achei que eu não ia gostar E eu gosto muito no Japão Polvo Ah, tem cerveja aí na farmácia Várias cervejas Tipo É o lugar mais barato você comprar cerveja Tipo, ó Eu costumo comprar Esse engradado aqui, ó 698 ienes Vem 6 cervejas Sabe? É bem baratinho Tem dessa do grande também Acho que é 1000, sei lá Mas é o lugar mais barato de comprar cerveja na farmácia 79 ienes É muito barato isso aqui Nossa, vou levar pra provar Você quer Pega uns ossos humanos e coloca Pra vender O humano que não tomou remédio É o amano Que fica tomando whisky aí, ó Quando tá doente, ó Morre e a gente vende os ossos assim, ó Vende a pelve das pessoas, né? A famosa bacia Olha que legal Tem isso aqui, ó Bentô, vou comprar um Eu acho Tem uns bentôzinhos, ó Esse aqui é hambúrguer Com macarrão embaixo Tem um arroz Um shogar E uma maionesezinha aqui, ó Inarizushi Ó, 298 ienes O bentô da farmácia Vai, não é caro o bentô da farmácia Do combini ia ser um assalto Mas isso aqui dá pra você comer Dá pra alimentar, né? Tem a proteína Tem os carboidratos que precisa, né? Tipo Não é uma comida tão pesada, né? Dá pra comer, sabe? É mais barato fazer em casa Mas não é tão ruim, não Pão Gente, aqui não tem padaria no Japão, né? Então, normalmente Quando a gente compra pão A gente compra pão assim, ó Vem 8 pães, né? 200 e... quanto? 168 ienes Vem 8 pães Vem 8 pães É pão Puma, sabe? Só que tem uma validade bem curta, tá? Então assim É coisa de 4 dias e acabou Aqui é uma seção tipo combini, ó Tem várias coisas de combini aqui Tipo, tem uns pãozinhos Ah, isso aqui é muito gostoso, gente Ó, eu sempre compro isso aqui Não pega isso aqui Esse aqui é de unko É de cocô Esse aqui é de creme Né? Esse aqui é gostosinho E é bem baratinho, ó 118 ienes No Japão é bem barato, ó 98 ienes Uma garrafinha de água Mineral, tipo Eu vou comprar Porque... sei lá É importante, né? Se hidrata E é muito barato comprar água no Japão Ah, tem essas águas aqui também, ó Tem uma aquárias aqui, ó Aquárias, é bem popular Tipo, no trabalho a gente tinha que tomar Pra ficar re-hidratando É uma água meio salgada, assim Tem um sal nela, sei lá Tem uns... Um... sais minerais, assim Tipo, e no verão As pessoas morrem aqui no Japão, tá? Aqui no Japão faz tanto calor no verão Mas tanto calor Que as pessoas caem mortas na rua, assim, sabe? Então o governo coloca água com sal vendendo, assim Pras pessoas tomarem essa água e tipo E não cai morto de calor Morrer de calor Mas aqui no Japão faz calor de 40 graus, assim Fácil no verão E é tipo assim É calor na sombra É um calor úmido Pegajoso, assim Tipo, é muito tenso Ah, isso aqui eu mostrei no último vídeo que eu fiz, ó Esses negócios de suplemento alimentar Dá uma energia Eu achei gostosinho Parece uma gelatininha, assim Que você dá um chupisco nela E... e... Sai socando parede e derrubando todo mundo Porque você fica hiper forte Saudade de bolacha Saudade de bolacha de água e sal Eu adorava comer bolacha de água e sal Com requeijão no Brasil Não, a Coca-Cola na farmácia é barato, olha só No combini Uma latinha de Coca-Cola é 160 ienes, mais ou menos Aqui a Coca-Cola de 2 litros é 158, sabe? Tipo, 170 com imposto Né? A Pepsi também é o mesmo preço Nossa, a garrafa da Pepsi aqui é tão feia Eu lembro que no Brasil era mais bonita, né? Parece aquelas... Aqueles refrigerantes do Paraguai, né? Gente, olha isso aqui Café Eu vou fazer café em casa Sendo que tipo Esse onda aqui é mal gostosinho Assim, morning shot É café suficiente, assim, pra você tomar Pra você dar aquele cagão Pra soltar o intestino, assim, sabe? E é 58 ienes Você pode comprar uma caixa disso aqui E deixar em casa, estocado, sabe? É muito mais fácil, não tem que ir fazendo café Não, 698 ienes 6 cervejas de 500 ml cada uma É muito barato Esse aqui, ó 1028 da outra que eu tomo também Será que eu tô tomando essa agora? O Vitão falou que essa aqui dá ruim no estômago Não dava ruim no estômago Aí ele foi lá e falou que dava E agora tá dando ruim no meu estômago Eu tô tomando daquela Isso aqui, ó O cachaceiro do Japão toma isso aqui, ó Que que é isso? É... 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 Isso aí é o que os caras tomam Olha só, vindo uma garrafa desse tamanho Olha isso Esse aqui deve ter aqui uns 5, 4 litros de bebida alcoólica aí E os japa vão tomando e vão ficando louco Sabe o pai do Rengoku? Quando o Rengoku morre que ele vai comprar o saco? Ele compra um desses aí, ó E fica tomando lá Vestido com aquele... Vestido com aquele... Aquele yukata dele lá na casinha japonesa dele Enquanto ele tá lá depressivo Porque o filho morreu Vinhos... Quanto que é um vinho no Japão? Um... Estão de Circulé Não sei Olha essas porra Crystal Hill, ó 980 ienes Uma garrafa de vinho Que é bonita a garrafa, né? Eu acho que ele deve ser ruim, sabe? Deve ser um vinho... Bom... Tipo, ó 1280 ienes esse First Calloway Tipo... Esses aqui, ó 498 ienes Esse aqui é tipo Eu acho que é o vinho mais barato Assim, a Chile Acho que é vinho chileno Quer dizer, ó Bem baratinho Um negocinho de vinho É vinho... Esse vinho seco, vinho tinto Eu não sei como falar isso Blanco, vinho seco, né? 348 ienes Uma garrafa Gente, ser alcoólatra no Japão é bem barato, tá? Então, assim Se você quiser vir ser alcoólatra aqui Você pode vir com a consciência... Mentira, gente! Não tô falando isso Olha isso aqui! Que barato! Vem 5 lamens Dentro disso aqui é 198 ienes, sabe? Morrer de fome no Japão Acho meio complicado Acho que não dá Duas coisas que... Que não dá pra acontecer no Japão É você ser assaltado e morrer de fome Aqui a gente tem a seção Tem uns furikake, ó Furikake a gente joga no arroz Porque o arroz daqui é sem... Sem sal Sem tempero, né? Você só faz o arroz e a água, né? Coloca um fiozinho de óleo E aí isso aqui Furikakezinho de ovo é gostosinho Deixa o arroz mais gostosinho Eu comia bastante Mas hoje em dia eu tô temperando meu arroz com Sazon Que eu comprei O tempero brasileiro Como o arroz daqui é meio sem gosto As pessoas compram isso aqui, ó Complementos pra você tacar no arroz Acho que vem várias coisinhas E você joga o arroz e fica meio assim, ó Com várias coisas Isso é a falta de morrer Isso é... Morar num país sem tempero igual o Brasil Dá nisso, ó Eu acho que eu nem compro o Japão, né? Eu acho que é uma coisa do mundo inteiro, assim, sabe? Gente, desculpa Mas comida brasileira é um negócio que, tipo Tá longe, assim, sabe? Tipo Comida brasileira Pega comida de todos os países Melhora, faz uns updates, assim E... Brasil, né? Um feijão aqui, ó Azuki Ah, não O feijão do Japão é esse aqui, ó É azuki É um feijão doce, sabe? É nome do meu gato, azuki, inclusive Saudades azuki O açúcar vem num tablet desse Olha que doideira Tipo Você tacar esse tijolo na cabeça de alguém, você mata Esse aqui é um tablet de açúcar Um quilo de açúcar Por que ele é assim, eu não sei Mas eles vêm assim, ó Num tabletão Aqui tem uns cremezinhos pra macarrão, ó Pra deixar o macarrão desse jeito Esse aqui é pra deixar o macarrão Um pouco com cheiro de cu Né? Olha que nojo Esse macarrão parece ser um chocolate Com unko em cima Unko, pra quem não sabe, é cocô Aquele... Gente, era brincadeira Aquele pão lá de trás não era unko, não É anko Anko Aí é a maionese, ó Aquela maionese famosa Falam que é a melhor maionese do mundo É essa aqui, ó Maionese do bebê psicopático Olha isso aqui, ó A cara do psicopata E aí tem essa maionese aqui gostosinha Os óleos do Japão, né? Parece um litro de desinfetante Como sempre Mas eu gosto Eu acho que no Brasil devia ser assim também No começo eu estranhei Quando eu cheguei no Japão Depois eu falei assim Olha como é prático Gente, eu comprei um papel higiênico esses dias Desses aqui, ó Mas foi o verde Eu comprei aquele ali, ó Esse aqui, ó Da Ariel, né? Gente, meu banheiro tá super cheiroso Ficou um cheiro... Eu coloco rolo lá do papel higiênico no banheiro Tipo, e fica muito cheiroso Tipo, tá um cheirinho mal gostoso Esse daqui deve ser bom também Fizé que eu não gosto de papel higiênico rosa Normalmente os papéis rosa no Brasil Era de qualidade duvidosa, né? Então, sei lá Absorvente ó Vem bebidas que querem saber o preço dos... e eu não entendo um bom dia de sorvete mas 328 anos parece ser barato enquanto será bem 18 nesse aqui ó e vem 14 shampoo gente olha só shampoo no japão é assim ó você vem comprar um pantene desse aqui ó será que eu não gosto eu gosto de shampoo brasileiro eu gosto daquele 3 cm que eu compro na internet mas vamos supor que você quer comprar aqui na farmácia 748 ienes o shampoo de quantos ml não sei quantos ml tem aqui mas é um shampoo mas você compra esse aqui uma vez só shampoo condicionador depois você vem e você compra o refil dele que é bem mais baratinho 378 ienes isso é que dá um shampoo daquele né aí tipo você começa a pagar tipo menos da metade do preço no shampoo porque você já tem a embalagem você compra só o refil e aqui tem muita coisa assim só de refil é sem ter que ficar jogando embalagem fora comprando não compre cima hora é uma porcaria só para quem quer pantene tem lux tem é que é mas tem tem as outras marcas japonesas né tubaque essas coisas que eu não entendo nada tem mais pantene ali uma crom bom vocês conhecem vocês vão olhada vocês vão saber os chambos que muita gente tem problema com entupimento aqui no japão você joga isso aqui acho que ele deve acidificar tudo lá e criar um invocação no monstro óleo ácido e nossa tem muito isso no japão tipo telinhas assim na frente do produto fazendo a apresentação do produto aí fica gritando no seu ouvido no dom que é cheio e quando você joga no japão já marca o três da tríade dos que você vai comprar para limpar sua casa esse aqui que é tipo um cloro esse verdinho aqui ó tem um plástico refil esse aqui é para você limpar todas a todos os móveis da sua casa tá tipo todos os meios assim panela de arroz também seu armário tudo 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 você limpa com esse aqui e o banheiro só o banheiro você vai usar esse daqui ó aqui ó e no banheiro você vai usar tipo esse aqui ó esse aqui serve para limpar tudo do banheiro tipo a privada o vidro do banheiro o furô eu comprei outra marca um pouco diferente que eu compro mas é basicamente esse aqui ó você tem que ter esses três produtinhos aqui no seu banheiro tá você tendo no seu caso se tiver esses três produtos que faz limpeza da casa dentro do japão acho ele muito não faz espuma sabe é muito não sei é horrível sabe não gosto porém o que eu achei do japão que eu gosto muito e que eu compro é aquele joy ali então assim eu compro uma embalagem dessa aqui ó 178 n nessa aqui ó é legal que tipo deixei um pé assim né aí você pega e só aperta que ele sai daqui de baixo deixa assim você compra embalagem do joy depois que é 178 n né aqui e aí você compra um tubinho desse aqui ó acho que ele dá cinco recargas de um desse aqui e é 348 n sabe tipo vale muito a pena eu gosto eu pego um paninho assim de privada eu deixo ele em cima da minha privada aí sempre que eu for limpar privada eu tiro um dele limpa privada e já jogo dentro da própria privada sabe ele é feito para isso mesmo gente vassoura no japão tá se preparem para não querer ter vassoura ou para acabar com as costas de vocês que as vassouras do japão são desse tamanho que é é por isso que eu tenho aspirador de pó de pó é a salvação embalagens né tipo canudinhos aqui ó porque aqui é uma tataruga embalagemzinha prática pratinha com as pratinha aqui é uma penca de pratinha de 30 30 pratinho aqui ó lixo da cidade aquele aqui no japão cada cidade tem o seu próprio lixo o lixo de itama esse daqui tipo ali é o do moero gomi tipo esse amarelo mais útil você compra ele esse aqui é o lixo queimável né tudo é queimável na verdade mas tem que separar certinho o lixo e colocar no queimável sabe senão eles devolvem o lixo na porta da sua casa esses dias eu saí lá da minha casa e eu acho que os caras do lixo fuçaram lá o lixo queimável tinha um monte de latinha eles tiraram todas as latinhas deixaram em cima da cerca lá tipo o que era bosta aqui tá cara o lixo errado sabe a gente tem uma ração na farmácia comida de gato de cachorro nossa gente isso aqui me engana muito ó eu olho e falo assim a uísca mas não é calcão foda né eu gosto de pintar cabelo nossa de rosa é bonito né deixa o cabelo dessa cor aqui é legal 1.180 ienes para pintar o cabelo já se prepara vocês aqui dentro do cabelo para pagar 1.000 pouquinho assim de cabelo aqui barbeador do japão olha só como que é cara mas faz comprar uma maquininha gente não vale a pena comprar esses barbeadores aqui do japão olha isso 1.280 ienes um barbeador manual isso aqui ó 1.280 ienes vem cinco cabeças aqui para você usar sabe e o barbeador tipo 1.280 uma máquina 3.000 4.000 você compra uma máquina de barbear você usar esse aqui tipo 15 vezes não vai ter mais barbeador não aqui é criminoso gente tem que ser muito tarde otário para comprar barbeador feminino isso aqui ó não corta pelo de homem tá se passar na perna do cara não vai cortar tá é só no pelo da menina aqui a gente tem um negócio de passo de dente de uma vez eu não sabia como a partir no japão eu comprei essa pipoca aqui gente eu achava que era isso a passagem já paguei 780 ienes um negocinho desse tamanho que é um pequenininho negócio é tão salgado mano parece que está comendo pasta de dente massa de dente sem flor com sal sabe é péssimo é um gosto horrível aqui no japão tudo é muito bem ilustrado sabe se vai comprar remédio você olha aqui ó aqui é para dor que a nossa costa na coluna e no cotovelo não funciona em outro lugar tem que ser só nesses três aí você vê isso aqui ó é só para quando você tá com você toma um tiro aí na na coluna no ombro direito né não funciona na esquerda no cotovelo aqui ó no número é o número não é o número não vamos aqui é a gente qualquer um desse osso esqueci olha aí a minha faculdade indo embora e olha aqui ó vamos os masturbador aqui ó aleatoriamente né o ovinho do masturbador você pra você não sei isso aqui é isso aqui é sabe eu sei pra que serve isso aqui eu não sei porque eu peguei as camisinhas aqui a camisinha do japão gente cadê aqui tem a camisinha e o tamanho né feita no japão e as medidas aqui da camisinha mas tem a do elefante e do cavalo cadê e nelas tem a medida nessa farmácia não tem por algum motivo mas aqui é o preço das camisinhas aqui é transar aqui no japão 1.410 ienes você vai ter 12 camisinhas aqui é caro não sei se é caro vale a foda e a parte de farmácia farmácia mesmo é aqui né que aí tem várias coisas não quero ir pra lá porque vai que alguém fala assim para de filmar a tem um que eu gosto que é pra gripe tem um semestre que é pra tudo gente tem um que está escrito que é para gripe febre tosse dor de cabeça morte trevas dor no coração chifre tira tudo então é isso pessoal é isso foi um vídeo aqui mostrando mais ou menos como que é a farmácia aqui no japão espero que você tenha gostado né se você gostou do meu conteúdo gosta do meu conteúdo já se inscreve no canal curte dá um comentário aí pode perguntar o que você quiser né e eu espero tipo melhorar muito meu conteúdo e trazer mais conteúdo pra vocês mesmo doente todo cagado aqui que eu tô tô sentindo meu nariz sabe quando tá seco aqui que eu vou fazer toda hora né mas eu posso morrer mas enquanto eu tiver vivo o conteúdo tá saindo tá não quero parar de trazer conteúdo pra vocês não então é isso amo vocês e já né